Oito pessoas foram presas e um menor apreendido com armas e munições na Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Esses oito homens foram presos e um adolescente apreendido na manhã desta quinta-feira no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Com o grupo foi encontrado cinco armas de uso restrito das polícias militar e civil. A suspeita é que o bando se preparava para um embate entre facções. Eles alegam que iriam fazer um assalto no posto de gasolina que fica na área da rotatória do produtor. Mas também há informações, há informes que a gente está colhendo com eles mesmos, que eles iriam meter e fazer uma guerra de tráfico de drogas aqui na nossa área da 13ª Ciclom. A polícia em patrulhamento pelo bairro da Cidade de Deus avistou um jovem na rua Arara. Ele foi abordado e a polícia identificou que ele é um menor de 16 anos. Com ele tinha uma arma e foi através desse menor que a polícia conseguiu localizar os outros oito suspeitos. Foi apreendido aí duas calibre 12, duas pistolas e dois 38, mais alguns celulares. O grupo foi encaminhado ao 13º Distrito Integrado de Polícia. E a Justiça interrogou hoje o médico Carlos Cury, que se passava por cirurgião e teria mutilado mais de 30 mulheres. Duas das pacientes dele morreram. O mesmo sonho que se transformou em pesadelos. Dóris e Emília afirmaram serem vítimas do médico Carlos Cury Mancila. Ele é clínico geral e atuava como cirurgião sem autorização dos conselhos regional e federal de medicina. O registro do médico foi cassado no ano passado. A Dóris fez três cirurgias plásticas em 2010. Em todas teve complicações e deformidades. Fui nove vezes para um centro cirúrgico correndo risco de morte. Eu perdi o que a vida dá de melhor, a vontade de viver. Eu sou uma depressiva. A Dóris também ficou com transtornos psicológicos e depressão. Vocês têm ideia do que é dormir somente acompanhada de um taja preta ao lado da cama? A Emília também diz que pagou um preço alto por causa do falso cirurgião. Ela fez a retirada de uma hérnia e passou por três cirurgias plásticas. Essas fotos mostram o resultado. Infecção generalizada. Eu cheguei até Carlos Jorge Cury Mancila por ter hérnia umbilical e hérnia ignal. E ele me levou, me induziu sim a fazer abdominoplastia, que seria o mais correto. Eu iria ficar com uma barriga lisinha, sem hérnia, mas porém com os seios caídos, porque eu sou mãe de três filhos, amamentei. E ele induziu também, faz os seios, que eu vou fazer um pacote bom para você e faço tudo de uma vez, a cirurgia toda de uma vez. Eu disse, pode, pode, sua autoestima vai melhorar. E não foi nada disso, virou um pesadelo. Hoje ela precisa tomar mais de 40 tipos de remédios. A maioria é medicamento controlado. Emília nunca mais teve uma vida saudável. Hoje sou dependente de morfina, sou dependente de quetiapina, para quem sabe é de uso psiquiátrico. Sou dependente de estaloprano, que é para depressão. E vários, né, e também duas vezes na semana, tratamento psicológico. Porque eu tenho que ter acompanhamento psicológico, senão a gente não se mantém de pé. Mais de 30 mulheres procuraram a justiça para denunciar o médico Carlos Cury Mancila. Duas delas morreram por causa das complicações. Depois de quatro anos, nessa quinta-feira, foi a primeira vez que ele foi interrogado aqui no fórum Enoque Reis, porque o mandado de prisão preventiva havia sido expedido. Ele está proibido de faltar às audiências e teve o passaporte apreendido para não sair do país até o julgamento. A sentença deve ser proferida pela juíza Eulinete Tribuzzi daqui a duas semanas. As vítimas pedem celeridade nos processos e que o médico responda pelos crimes cometidos. Eu falo em nome de todas as vítimas. É justiça. É que a justiça seja feita. Justiça que Carlos Jorge Cury e toda a sua equipe variante pague pelos crimes, porque isso é crime. Pelo menos 7 mil poços artesianos podem estar contaminados aqui na capital, segundo um relatório da Assembleia Legislativa do Amazonas. A questão já foi levada às autoridades competentes. Alguns geólogos acreditam que o maior problema está na falta de tratamento do esgoto. O serviço é oferecido em vários bairros. Naqueles que acabaram de surgir, onde ainda não tem água encanada, as placas são comuns. E custa caro, viu? Pode chegar a 5 mil reais. Foi o que o seu Edmar pagou. Economizou o que não tinha para ter um poço artesiano em casa. Cansado de ir dormir sem tomar banho. De lá para cá, a falta de água acabou porque é do carro do poço, né? Que adianta eu ter a água de vocês, ter o cano na rua e eu não ter água. Que adianta eu pagar só o vento. Hoje é ele quem socorre os vizinhos quando falta água. Me beneficiou e beneficiar os vizinhos quando precisam, né? É a falta de água que faz muita gente cavar poços artesianos. Apesar da concessionária responsável pelo abastecimento dizer que quase toda a capital tem água em casa. Anualmente, junto com a prefeitura, a Manaus Ambiental implanta as redes novas. E isso é uma dinâmica de uma cidade. Na grande maioria da cidade, como eu falo, 96 a 97% da população, hoje já dispõe de água tratada, produzida pela Manaus Ambiental. A estimativa é de que Manaus tenha 20 mil poços. 7 mil deles estão contaminados, segundo um grupo de trabalho organizado pela Assembleia Legislativa. Eles reuniram vários dados sobre saneamento na capital e no interior. O relatório tem mais de 800 páginas. Nós vivemos numa ilusão de ter muita água na maior base hidrográfica do mundo. Manaus aqui é uma veneza cercada de rios, mas falta água na torneira das pessoas. Principalmente água com potabilidade, com qualidade. Os poços contaminados são os que estão próximos a lixões, cemitérios e postos de gasolina, segundo o deputado. Porque ninguém quer tomar água contaminada, ninguém quer ter um poço de forma individual. Ele quer o quê? Que a água potável chegue na sua qualidade com procedência, para que ele não possa incorrer em saúde. Este geólogo do Serviço Geológico do Brasil, no Amazonas, em mais de 20 anos de pesquisa, constatou que são as fossas o problema de Manaus. São quase 400 mil. O problema está na profundidade, segundo especialistas. Alguns poços têm 50, 80 metros e, como não existe coleta de esgoto, as fossas acabam contaminando a água que a população consome. Essas fossas estão contaminando o lençol freático diariamente, constantemente. Esses 20 mil poços que Manaus tem, 20 vezes menos do que as 400 mil fossas, nem todos estão contaminando. E, vamos dizer, nem todos são perfurados ou foram mal perfurados. Vamos analisar os poços mal perfurados, sem nenhum controle técnico, poços rasos, que poderiam ser condutos para o lençol freático. Faltam investimentos em saneamento básico. E, por outro lado, é proibido cavar poços sem autorização. Quem emite a licença para isso é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que tem feito cadastro dos poços profundos no Estado e recebe, em média, cinco solicitações de autorização por dia. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho